Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 227, quinta-feira, 28 de março, Raquel conta a Guilherme sobre a infestação de baratas na padaria. Arlete chega em casa com Lindomar e encontra Vinha e Gabi ficando surpresa e feliz. Guilherme confronta Roger e diz que tem vergonha dele. Mirella desabafa com Branca sobre Gabi e Vinha. Guilherme diz que vai embora de casa e Roger concordando o expulsa. Luísa confronta Afonso sobre a conversa que ele teve com Glória. O clubinho Magabelo vai à casa de Pendleton e pergunta se a capa preta é dele. Luísa e Afonso discutem. Pendleton convida as crianças para jantar em sua casa. Branca olha fotos do passado e as compartilha com Mirella. Arlete se empolga com o romance divino e por conta de Gabi ser rica. Débora procura Marcelo em casa e conta sobre Guilherme. Roger vai atrás de Guilherme. Raquel procura Luísa para conversar. Guilherme vai buscar abrigo na casa de Jeff. Pendleton explica às crianças sobre as iniciais encontradas no cristal do castelinho de Veterna. Roger, furioso, vai à casa de Luísa e grita com todo mundo. Marcelo, Duval e João chegam. Roger ameaça se vingar de todos na casa de Luísa. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.